Música Rede Vida na cobertura da 61ª Assembleia Geral da CNBB Converso agora com o Monsenhor Vicente, ele que vai ser ordenado bispo dia 1º de maio Muito obrigada por conversar com a gente Primeira Assembleia, conta pra gente como está sempre Bom dia, Primeira Assembleia É uma surpresa boa, é bom estar aqui agora entre os bispos Nessa expectativa para a ordenação que será no dia 1º de maio na Catedral de Brasília Então uma experiência boa Vários temas, são um bispo muito competente quando trata dos temas São temas importantes, essenciais para a igreja Como por exemplo os jovens, a juventude Outro tema que vai ser tratado, que estava vendo, é sobre a esperança Então são temas importantes que nós estamos ali discutindo E interessante porque eu como a primeira vez Estou assim, da expectativa, né? E escutando, muito mais escutando e aprendendo com os irmãos agora bispos Monsenhor será bispo auxiliar de Brasília Mas já está em Brasília, já conhece um pouquinho da diocese Conta pra gente, tem muitos jovens lá? Tem, tem muitos jovens A arquidiocese de Brasília, a gente pode dizer assim, é uma diocese jovem E tem muitos jovens E um trabalho necessário, bonito, grande deve ser feito Ou continuado ali naquela diocese De modo especial também na minha paróquia Que ainda tem um tempinho lá, até o dia 1º A expectativa é grande? Grande, grande Tenho rezado, tenho pedido a Deus Hoje, na casa de Nossa Senhora, aqui em Aparecida Uma vez mais eu pedi a ela que me ajudasse O tema, o Evangelho foi muito bonito, né? Não tenhas, de novo, não tenhas medo Coragem, Jesus está dizendo, coragem, sou eu Então isso tem consolado meu coração Conversei com o Monsenhor Vicente Tavares Futuro Bispo Auxiliar de Brasília